Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje falaremos de música, mas especificamente de Eurovision. Para quem não sabe o que é Eurovision, é uma competição de cantores que ocorre em toda a Europa e é muito legal. Apenas para contar um pouquinho da minha história com a Eurovision, eu não sabia que isso existia até eu estar em Amsterdã, eu estava na casa de um amigo meu, o Adriano. Inclusive, se vocês quiserem ver os vídeos dele, olhem aqui, vou colocar no card no final desse vídeo que ele faz vídeos muito legais nas viagens dele. Então olhem aí que é bem legal. Ah, e o último que ele fez foi passeando nos canais lá em Amsterdã, meu, ficou muito show. Parece que você está lá, tipo assim, passeando junto, é muito legal. Bom, mas voltando ao assunto, eu estava em Amsterdã, na casa dele, e começou todo um burburinho de Ah, onde você vai assistir o Eurovision? Tipo assim, ele meio que contatando as pessoas Ah, onde você vai assistir? Onde você vai assistir? Eu falei, o que é isso, né? Ele não, é uma competição de cantores e tal, não sei o que, e todo ano a gente assistia em algum bar. Só que aí eu estava achando que era algo pequeno e tal. Meu, Europa, eu não vou falar Europa, mas, meu, Amsterdã para para assistir. Todos os bares lotados, a galera torcendo como se fosse, sei lá, final de campeonato de futebol. Um negócio absurdo e muito legal, muito legal mesmo. Então foi aí que eu conheci o Eurovision. Desde então eu adoro assistir. Assisto pela internet mesmo, né, que é o jeito, mas assim, é muito legal. E este ano, depois de mais 50 anos sem ganhar, né, Portugal venceu, olha, até me arrepiou, Portugal venceu a competição. E eu fiquei muito emocionada e muito feliz por N razões. A primeira delas porque foi uma canção em português, então imagina, uma competição europeia, uma canção numa língua que não é a língua universal, vamos dizer assim, ganhar. Segundo, que é uma música extremamente tocante. Quando você escuta, tipo, não sei se é pela voz, não sei se é porque o cara parece que canta com coração, não sei o que é, mas te transmite algo tão bom, tão positivo, assim, que eu fiquei emocionada, obviamente, também pela interpretação. E eu não poderia deixar de falar isso aqui no canal, porque eu tenho 274 inscritos de Portugal, então um beijinho pra vocês, parabéns pra vocês. Saibam que, assim como eu, existem outros brasileiros que ficaram muito felizes com a conquista. É um negócio muito emocionante mesmo. Então eu só queria deixar essa mensagem, né, pros meus inscritos de Portugal. Um beijinho pra vocês. E é isso, gente, parabéns. Muito legal, muito emocionante, muito... E até pelo estilo de música, porque no Eurovision todo ano tem aquelas músicas mais pop, e na verdade, assim, é uma música super tranquila. E eu vou colocar um pedacinho agora pra gente escutar. E o link aqui embaixo pro site, pro canal do Eurovision aqui no YouTube, pra quem quiser se interar e saber mais. Só pra dizer, eu falei que é um campeonato de cantores na Europa, mas assim, gente, é extremamente bem produzido. Meu, é muito bonito de ver. É legal, além do talento dos cantores, é legal de assistir, porque a fotografia, né, a imagem do show é muito legal. Então, vamos assistir. Se um dia alguém pergunta por mim, Diz que vivi pra te amar Antes de ti Só existe Cansado e sem nada pra dar Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouquinho diferente, mas eu achei interessante fazer essa homenagem para Portugal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar esse vídeo, além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E eu vou colocar agora aqui no final um outro vídeo que eu vou fazer agora, com as músicas que eu gostava de ouvir quando eu era adolescente, mais novinha. Então, se você tem em torno de 35 anos, certeza que você vai gostar desse vídeo. Então, depois já clica nele aí, beleza? Então, um beijo a todos, especialmente para Portugal. Parabéns!